Bom, e vamos de novo ao mesmo do mesmo. Atenção, depois de mais uma reunião do Comitê Científico, o Governo do Estado decidiu manter o último decreto estabelecido. Modificações apenas para os shoppings, os festejos juninos, as que nos ouviram aqui a respeito de shopping. Vamos aquilo que, de certa maneira, eu te confesso, até já torrou a minha paciência. Se você quer saber, balança, balança aí. Durante a reunião, o Governo do Estado decidiu manter todas as medidas restritivas do último decreto estabelecido no dia 21 de maio. A novidade, desta vez, ficou em flexibilizar o funcionamento dos shoppings. A partir desta sexta-feira, os shoppings vão funcionar de segunda a sábado, fechando apenas no domingo. Outro ponto que foi determinado está na proibição dos festejos juninos. Cabem às prefeituras regulamentar o comércio de fogos e fogueiras. Apesar de ser uma festa extremamente tradicional no estado de Sergipe, ela é uma festa que naturalmente causa aglomeração. Por isso, a suspensão dos festejos juninos de forma presencial, permitindo-se as lives de acordo com a autorização mediante protocolo. Inclusive, o Governo do Estado vai apoiar a realização de duas grandes lives. Ainda na reunião, os membros do Comitê Científico observaram o aumento no número de casos da Covid-19 em Sergipe. Apesar da instabilidade no número de mortes, o Governo do Estado não descarta a possibilidade de abrir mais leitos de UTI. Nos próximos dias, o Governo deve estar anunciando a abertura de pelo menos 10 nesse primeiro momento e 10 posteriormente. O novo decreto segue até o dia 17 de junho, onde será realizada mais uma reunião do Comitê Científico. Próxima quinta-feira e hoje há 14 dias teremos uma nova reunião.